Você se apaixonou por um humano, foi? Ué, mas eu não escolhi. Simplesmente aconteceu. Ah, menina. Eu achei que talvez você fosse ficar feliz por mim, né? Feliz por você? Feliz, pirou de vez, foi? Criatura, você precisa tirar essa sua cabecinha das nuvens e mergulhar ela de volta na água onde é o seu lugar, vici. Mas esse não é o meu lugar. Nunca foi. Por mais que eu tente, eu não me encaixo aqui. Ai, quem dera. Quem dera eu pudesse viver lá em cima. Pisar no mesmo chão que ele. Respirar ao mesmo ar. O seu lugar é aqui embaixo, por essa região aqui. Oh, criatura. Por um dos humanos. É o caos. A vida aqui no mar é muito melhor do que qualquer coisa que a mistura lá em cima. E você tá amado. Eu juro que... A mais pura verdade acredita em mim. As áudas são bem mais verdes, as águas de um mar. A terra parece um sumo, mas imagina a ponta. Perceba esse mundo incrível, contando pra perecer. O mar é irresistível. São vidres pra ir. O mar é irresistível. O mar é irresistível. Mas se eles vão pro aquário, jamais voltam a sorrir. Alguns tem até mais sorte, só servem pra parecer. O mar é irresistível. Mas quem for apetitoso, vai pro prato com dendê. No nosso mar. No nosso mar. No nosso mar. No nosso mar. Entrem na cola, descem a marola e vem dançar. No nosso mar. Vem a rádio e o estúdio. Vem a rádio e o estúdio. Vem a rádio e a raia da canção. Vem a levada, tabaco, 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 no nosso mar. Já tem a cara doente e o gamba. Já tem batalhão, seu perigão. Já tem tambaí, seu cachixi. Caçou no seu violão. Grito o cunaré, cocando a força. Grito o graveiro, no arco de antefei, xarequim. O seu tamborim, salvou o seu piscão. Vem para as lindas. Vem se lá, piscou no outro. Vem para as lindas. Vem para a glândula. Vem para as lindas. Vem para as lindas. Em para as lindas. Música É não sem sol, no nosso lugar nós queremos chorar Vem o rolejo, tocar um beijo, no nosso lugar Vem a roda do peixe espalho, no nosso lugar Vem nos julgar, com a moral, vem a corrente, cigar, vai, 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 vai No nosso lugar, no nosso lugar No nosso mar No nosso mar Quando o cartão e o sol vão, tenta cantar Vem a vida lá, cansa e salvo No nosso mar, nós queremos chorar Vem o rolejo, tocar um beijo, no nosso lugar Vem na roda do peixe espalho, no nosso lugar Vem na levada da batucada, no nosso lugar Vem nos julgar, do namorado, que a corrente fica mais quente Pode ver, tu ama mais do bem, tu ama no nosso Mas é disso que eu tô falando, garotinha Ari... Ariama? Ariama? Oh shit! Oh shit!